Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia, meu irmão, no coração e pés na missão. Hoje, dia 4 de junho, é dia mundial do meio ambiente. Então, nós rezamos, louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas. E também rezamos, perdão, Senhor, pela destruição da natureza e do cosmos. O Papa escreve e diz assim, a terra virou um grande lixo, mas o oceano também, os rios também. Vamos colocar lixo no lixo. E quantas árvores eu e você já plantamos? Salvar a mãe terra, ainda há tempo para salvar nossa casa comum e o nosso futuro. Transformemos os desertos em jardins e confessemos nossos pecados ecológicos, que são muitos. Então, sejam promovidas o quê? A educação ecológica, a espiritualidade ecológica, a conversão ecológica. Portanto, entre a ecologia e a teologia, há uma profunda unidade. Quando nós falamos de ecologia, não é no sentido político, é no sentido teológico, no sentido bíblico. Porque, louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas e fique com Deus.